E aí galera, aqui é o Calan com mais um vídeo de Heroes of the Storm, agora sim, porque... Deixa eu aumentar o volume que eu acho que vocês não estão vendo. Pronto. Será que vocês estão vindo muito alto? Bem, é a vida. Então beleza, hoje a gente vai ter a hora da Tracer. E por que demorou... Nossa, tá alto. Não sei se eu consigo. Será que eu consigo... Será que eu consigo ouvir assim? Bem, então hoje a gente vai jogar com a Tracer, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos às skills dela. A Tracer é muito interessante. Primeiro, o meu E é uma skill que eu clico e eu volto no tempo. O meu Q é super simples, tá vendo? E aí vai pra cá. Eu clico o Q e... Opa! Vou pra frente. Aí é Q, Q, W e E. Olha que bonito. Então, como é que funciona o meu personagem? Eu tenho ultimate desde o nível 1. Certo? E é tipo Overwatch. Toda vez que você acerta alguém, você vai subir a barrinha do teammate, tá? Tipo, você tá vendo aqui? É 28%. E depois eu posso voltar. O meu Q é uma habilidade que eu vou pra frente. O meu W, ele não liga até eu chegar perto de alguém. Olha, tá vendo? Ligou. Tá? Ó, mais aqui ó. Ligou. Eu dou um soquinho no cara. É literalmente um soco no cara. Certo? Vamos bater aqui no moço. Certo? E aí ó, tá vendo que tá 75%? E o meu D, eu clico e eu recarrego minha arma porque eu não tenho mana. Eu tenho bala. Tá? O meu W, ele aumenta bastante a porcentagem do meu teammate, tá? O que que isso muda pra mim? Isso muda que eu normalmente, ó. Ó como é legal. Eu posso bater andando. Olha que legal. E... E... Tá vendo? E essa é a minha ultimate, tá vendo? Que legal. Tá, esse é o meu personagem. E o que que minha ultimate faz? Quando eu solto... É... Quando eu clico o R, vai aparecer tipo... Eu posso soltar pra frente. Se tiver alguém... Algum inimigo no meio do caminho, eu... Eu meio que grudo nele. Eu... Tipo, em creep. Pode ser qualquer coisa. É qualquer coisa, né? Isso. É... Eu grudo nessa pessoa. E eu deixo, ó. W, E. E por que que eu faço isso? Tá vendo que o E volta... Ops. Por que que o E... Eu... Eu fico soltando sem parar. Tá? Porque eu não posso ficar lá na frente e me matando. Tá? Por exemplo, agora. Tá vendo? Porque meu personagem é extremamente frágil. Não é assim. Extremamente frágil. Ai, agora eu tenho... Agora eu tenho meu E. O que que eu vou fazer? Eu venho pra cá. Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. E volto no tempo. Tá? Agora eu tenho meu ultimate de novo. A gente vai soltar nesse cachorro aqui. Ó. Certo? Então, o que que vai acontecer? O meu personagem, eu não posso apanhar, velho. Tipo, eu simplesmente não posso apanhar. Meu personagem não é feito pra apanhar. Então, o que que eu faço? Ah, vamos matar essas porra aqui, velho. Falou pra você. Eu vou voltar no tempo. Porque eu não posso apanhar. Lembrando, eu não posso apanhar. Meu personagem não recupera o HP. Tá? Meu personagem tem que ser necessariamente chato pra caralho. Ó lá. É, tá vendo que a Tracer foi pra frente e não tinha o E? Gente. Ah. Um mid, um top, please. Gente, eu tenho péssimo wave clear. Mas péssimo. Péssimo wave clear. Então, o que que eu faço? Eu batalho. Essa é a minha vantagem. E a Tracer, você tem que constantemente ficar atacando. Por quê? Tá vendo que sobe meu ultimate? Ah, eu já tenho meu ultimate de novo. Tá? E a gente tem o combo da Tracer, que é o que eu expliquei no começo. Sem querer eu fiz no Muradim. Eu vou explicar aqui. O Joe vai morrer. Não tem problema. Ó, a gente fica aqui, tá? Então a gente conta. Um, dois, três, quatro. A gente vai fazer o quê? Um, dois, três. Coloca a bomba W e E. Certo? Eu não apanhei. Não apanhei. Eu soltei meu ultimate, que não necessariamente... Ai, parece que não era pra ter, mas tudo bem. Mano, quando você vê a Tracer indo pra frente, não é necessariamente que ela vai querer matar o Joe. Ela só está causando. Eu vou pedir pro Keiko sair. Sai, Keiko. Essa pessoa está ruim. Não, não tem nada ali, não. Sai daí, tio. É, então. Quatro X... Não preciso... Joano. O Brightwing não pegou... É, ele pegou o rolezinho. Ele vai pegar o ultimate de bater, tá? Eu tenho esse pressentimento. Ó. Ó lá. Um, dois, três, quatro. W e... Não saiu W, mas tudo bem. E a gente espera as cargas. Por que que eu faço isso? Eu vou dar... É pra dar dano no adversário. É pra dar... É pra subir meu ultimate. Gente, top. Um top, please. Vamos lá. A gente tem que... É tipo foco. Foco, foco, foco. Vamos lá. Isso. Gente, eu vou tentar mais... Isso, garota. Assim que eu gosto. E lembrando que quando você clica o botão direito com a Tracer, ela mira na pessoa e você consegue andar sem... Sem muito esforço, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo? Ó, aceliu. Hum. Eu podia ter dado mais um Q e depois o E. Tá vendo aí? Eu errei. Agora a gente tem que carregar o ultimate de novo. Vamos soltar tudo aqui. Problema da Tracer. O grande problema da Tracer é... Ela não tem Wave Clear. Por exemplo, vou limpar essa lene. E... Tá? Isso é um problema sim, tá ligado? Isso não é um problema pequeno. É um problema relativamente grande. Hoje em dia, o que você vê de pessoas que não tem Wave Clear? Tipo, sério. O que você vê que... Opa. Vamos no Kalazi. Olha lá. W, E. Falou pra vocês. Não posso ficar muito tempo na frente. Ó, uma bombinha pra você aí, ó. Falou pra vocês. Então, quem que vocês veem hoje que não tem Wave Clear? Não tô falando que o personagem é ruim, tipo. Não me entendam mal. Mas assim, é muito importante você ter Wave Clear. Então, por exemplo, eu quero ir no bot e pegar nível 10 agora. Vem, não vou, velho. Ou, quero ir lá no mid e empurrar a lene. Não vou, velho. Meu personagem bate em herói. É isso que eu faço. Eu bato em herói. É basicamente isso. Olha lá. Tá vendo? Não posso ir muito pra frente. Agora a gente já volta e recupera o HP. Tá? Porque é assim que funciona 3. Aí no nível 10, o que acontece? Eu vou melhorar meu Ultimate. Tá? É isso que eu faço. Eu melhoro o Ultimate. Falou pro C, tio. Falou pro C. Ó. E qual é a melhoria do meu Ultimate? Eu recarrego mais rápido. Falou pro C, Lobinho. Ah, ele fica invisível. Olha que legal. Vamos bater aqui com o E. O W quer dizer. A gente continua batendo em você. A gente continua batendo em você. E a gente vaza. Passou da bombinha. Certo? Então, por exemplo, agora. Eu gostaria de ir no mid. Não sei vocês, mas eu gostaria de por quê? Posso empurrar o forte enquanto o pessoal tá empurrando aqui. Tá? Ó lá. Vamos dar W, W. A gente dá o E. Mais um Q, Q. Maravilhindo. A gente solta uma outra bomba aqui, ó. Uh. Acho que agora a gente já pede pra sair. Pedi pra sair, porque aí já... Acho que eu falei. Pede pra sair. Hum, palminha pra quê? Não, não tem por que tá palminha aí, moço. Ó, nem o Healing Word eu mato com uma coisa. Tipo, broxante pra caceta. Vamos tentar mais uma vez. Saiu. Pediu pra sair. Saiu. Boa, garoto. Quer dizer, boa não, né? Porque o nego não vazou. Isso. Então, outra coisa. Não faço mercenário. Tipo, não faço. Simplesmente não faço. É indiscutível. Não faço. Eu posso me matar pra fazer a porra mercenário, mas não faço. Tá? Então, olha. Vamos lá. Tô no bot. Ok? Tô aqui no bot. Vamos lá. Vou limpar a linha. Calma. Tô limpando. Calma que tô limpando. Calma que tô limpando. Calma que tô limpando. E limpei. Eu tô vendo. Mas é o que eu tava mostrando pras pessoas do YouTube que eu estava limpando a linha. Eu estava mostrando pras pessoas do YouTube. Tá vendo? As pessoas não pensam no YouTube. O pessoal não pensa em vocês. Ó a Tracer fazendo mercenário. Não. Sai daí, Joe. Ó. Vou botar uma bomba em vocês. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 3x... Não. A gente tem 3x5. É a vida. Tem que entender que é a vida. Lembra que eu falei que o Brettinger ia pegar o Emerald Wind, o que dá dano? Seu talento nível 7, você vê as pessoas... Ah, esse aqui é melhor. Porque aumenta o dano. É normal. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. QQWE falou. Eu ganhei porcentagem ali. Tá vendo? Que lindo. Que maravilhindo. Agora, gente. Lembra que eu falei que eu não tenho Wave Clear? Mas eu tenho esse talento aqui. E o que isso aqui faz? Em vez do meu... Se eu humilir, eu dou uma voadora. Um, dois, três e... Ui! Ganha Wave Clear. Não é legal? Olha lá. Vamos conseguir aquela pessoa. Olha lá. Wave Clear. Falou pra vocês. Oi, moço. Isso. Usa isso aí. Falou. Entendeu? Agora... Olha que... Tipo, como eu posso limpar uma lane agora? Tipo, ela não virou? Tipo, caralho. Que personagem que limpa a lane é esse? Não, mas olha a diferença. Eu chego aqui. Olha a life de todo mundo. É decentíssimo. Especialmente nesse cenário. Que eu preciso limpar a lane. Eu preciso limpar o rolezinho aqui. Tá vendo? Olha que perfeito. Então, tipo... Esse é um dos talentos que... Hoje em dia... Tipo, é bem interessante. Tá ligado? A outra... Outro talento. Aquele que cura. Porque ela não cura. Entendeu? Tem várias... Ah, mas e se esse... Vamos colocar uma bomba em você. Isso. Volta um tempo aí mesmo. Olha lá. Voltou. Mesmo voltando do lado, eu preciso voltar pra desviar das skills dos caras. Tá vendo? Olha. Olha o cachorro aqui. Falou, cachorro. Olha lá. Vamos lá. Sempre longe. No máximo de distância. A gente vai soltar aqui no meio de todo mundo. A gente vai vazar pra ele de novo. E já tem meu ultimate de novo. Tá vendo? A gente vai colocar no carazinho essa porra. Isso. Fica do lado da Tracer. Ai, maravilha. Ó. Não. Pulou pra frente, a gente bate, né? Pulou pra frente, a gente bate. Não, volta aqui. Olha lá. Se alguém chegar, eu dou E. É simples. Beleza. Ainda o Wzinho aqui. Opa, ele pulou. Tem que esperar o moradinho pular. Eu que errei ali. Vamos sair da bomba da nega. É nóis. A gente só dá isso aqui. Olha que delícia. Olha que delícia. E o que que meu ultimate faz? O que que meu talento faz? Eu recupero mais rápido. Opa. Não, a gente não quer ficar na frente. Na frente, nunca é lugar que eu... Ó. Um, dois. Solta o E e faz o... Perfeito. 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 Nesse talento, eu vou pegar esse aqui. O que que é esse aqui? Ó. Eu vou recarregar. Quando eu carrego, tá vendo que eu clico o D aqui e dou crítico? De novo. Tá? De novo. Tá vendo que eu começo a critar? Aí eu posso clicar D. D de novo. E a gente prepara o talento. Ó. Vamos testar nele ali, ó. Valeu. Ó. Carregou. Clicou o D. Pronto. Agora eu vou critar. Ó. Se eu bater em alguém, eu vou critar. Ó. De novo. Tá vendo? Tá vendo o combate pra caceta essa porra? Só que você tem que ficar ligado com o D. Pra ficar clicando o D. Então, tipo, nessa linha de talento, tipo, é esse aqui que iguala a 20% do seu dano. Tá? Só que você não tem que fazer esforço. Tá? Você não tem que fazer esforço nenhum. Esse aqui você tem que soltar tudo numa pessoa. Tá? E o terceiro que você simplesmente clica o botão e, tipo, ó lá. Ó. Um, dois, três e. Tá vendo? De novo. É costume. Não é tão fácil. Mas... E outra. Uma coisa é fazer aqui. Outra coisa é fazer no meio do teamfight. Tá ligado? Essa é a grande diferença desse talento. Tipo, aqui eu tô fazendo... Ah, tudo bem. Nossa, ele acerta. Mas, tipo, eu não tô com problema nenhum aqui na minha frente. Tá? Tipo, eu não tenho... Eu não tô no meio de... Ah, eu tenho que desviar de 70 coisas. Por isso que normalmente você vai ver as pessoas não pegando esse talento. Porque não é a coisa mais fácil do... Não sei o que vocês estão fazendo aí. Enquanto isso, vamos ver a nossa situação aqui. Papo, a gente já tinha visto que ele fica invisível. Nosso dano tá ok. Nosso sistema tá ok. Nosso XP tá ok. Beleza, a gente tá... A gente tá indo bem ali. Ó lá. Eu poderia fazer o combinho ali. Mas eu não vou porque tem um stun. E a 3 é tipo o Illidan, assim, sabe? Só que no máximo... Tipo, num extremo. Tipo, se estunar, ele morre. Mas tem que ir pra estunar que nem babaca, né? Mas... Mas é tipo o Illidan. Mas é tipo o Illidan. Falou pra vocês. Não tem nada a ver com isso, não. Agora eu preciso tomar cuidado. Não vou bater no Kalazi. Ah lá. Já errei um, tá vendo? Agora acertei outro aqui. Eu tô vendo. Tá fugirão que você vai fugir de mim, né? É, fugiu. Você tá zoando que você vai fugir de mim. Vai, fugiu. Sali. É, então. Eu também tô... Falou. Deixa eu pegar o... O Pocitos. A gente perdeu qual? É o Arcane. Hum... Esse não é legal perder. Ó lá. Tô meio bombada na cara. Tem que... Se eu esperar a bomba explodir. E depois... É... Vamos recarregar. Se eu esperar a bomba... No tempo que a bomba for explodir. Eu soltar o meu negócio. Eu não tomo. Coisa que eu não fiz. Tá? Lembrando que tem o... Ó. Tô vendo você, viu, Jector? Só no tempo. Opa. Soltar a bomba no Punisher ali. Porque a gente quer matar esse Joe. Ai. Hum... Hum... Tem que trazer ele pra dentro aqui. Tem que trazer ele pra dentro. Voltou. Aqui dentro, aqui dentro. Tem que trazer ele pra dentro. Aê. Nossa. Pra que que vocês fizeram isso? Não, não. Tem 3x5. 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 Pra que que você foi, tio? Perdimos. Nope. Ainda não, tio. Já, já, já. Ainda não é assim que... Não vou defender, velho. Não vou morrer. Pra quê? Pula pra cá. Não dá pra defender, tio. Vamos só ganhar pontinho de Ultimate. Ah lá, velho. O pessoal tem que ter paciência. Não dá pra defender, velho. Pega isso. Duro. Não. Só... É 4x5. A gente não quer batalhar 4x5. Isso. Pega o xpezinho. Não, não. Eles estão lá. Eles estão... Hum... Bem, vamos. Agora vamos. Mas eles vêm pra cá, tá ligado? Tá vendo? Eles vêm pra cá. Hector. Não, se vocês vierem é 5x2. 3, sei lá quantos. Clock sticking. Hum... Ah, eu não cliquei de novo, tá vendo? Agora foi. Oh, não! Tava lá no meio da putaria. Lugar errado, tá vendo? Ok. Ah. Ah, não sei. Por que... Isso. É, então. Isso é a pressa das pessoas. Querendo batalhar. Mas tem que ir, né? Eles estavam a level 20. A gente estava a level 19. Não tem pra que ir. Tipo, vocês sabem pra que que você vai? Não tem por que você ir. Tá vendo? Mas... Acabou o chukara doce. Certo? Que é... O normal... Que acontece. O que? Sempre que acontece é no late game você perde uma pessoa. E aí, eventualmente, você perde seu time. É normal. É normal. Porque as pessoas não sabem quando batalhar. Porque eles têm pressa pra pegar mercenário. Pra pegar... É tipo, normal. O pessoal parece que vê o mercenário e fala assim... Meu Deus do céu, preciso pegar este mercenário. É... Tem essa coisa. Bem... Se de damage você vê que a Tracer é, tipo... Tosca. Aí ela foi melhor e ainda pegou o outro talento. E no damage ficou ok. Tipo, acho que... Ela faz isso porque ela só bate em herói. Ela não bate em creep, né? Então... É, por exemplo, o Greyman. Olha a diferença. 120 e 70. XP é tipo ok. Porque também não pega muito. Certo? Então é isso. Aí vamos ver os talentos. Eu peguei o Slipstream. O Parting Gift. O Jumper. Peguei o terceiro. Que você recarrega mais rápido. E você tem mais range. Tá? É contra heróis, né? O... Que bate em área. Aquele que dá 35% de dano mais daquele round. Que bate... Que crita, né? No caso. E aí no último seria mais... Principalmente nessas circunstâncias aqui. Que o... Além de eu dar o E. Quando o E volta no tempo. Eu também recupero o HP. Certo? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu sou o Cadão. Até a próxima. E... Faliu! E aí, galera. Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá, vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês, além disso, vão ter algumas recompensas se vocês ajudarem. Compartiparem de Gamesplay. Ajudando o Rank 1. E também mais dias na stream. Certo? Enquanto isso, faz o seguinte. Clica aqui no botão G aqui embaixo. E se inscreve no vídeo. Nossa, é muito da hora. Se eu clico, pá, se inscreve. É mágico. E, lembra, sempre dê o seu joinha. E não esquece de comentar ali embaixo. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!